No pé ou na mão? Na mãozinha, né? Violência, dor e medo. Essas são as palavras que movem as narrativas dos filmes sobre favela. Eu me perguntava quando criança se as nossas relações humanas eram movidas a partir disso. Eu tinha medo. Eu tinha medo do rio que se construiu em minha mente e tinha medo ainda do que o meu corpo poderia representar. E para falar sobre representação, ouvimos dois cineastas negros contemporâneos. Yuri Costa, diretor do filme Egun, e Kelly Tiburcio, diretora do filme Não Grita. Eles vão refletir sobre o impacto e a paralisação da evolução da imagem do negro e da favela a partir do filme Cidade de Deus. Dirigido por Fernando Meirelles e Kátia Lund. Esse filme, o filme Cidade de Deus, ao mesmo tempo que ele pode ser um avanço de colocar corpos negros ali, né, internacionalmente, atuando e tudo mais, criando esse lugar, ele é um avanço, mas ele paralisou porque a partir de agora, não só a partir de agora, mas principalmente a partir do filme Cidade de Deus, nós que estamos querendo criar narrativas sobre favelas, a gente fica preso a esse modelo, né, comercialmente. Então se você quiser fazer alguma coisa fora do espectro Cidade de Deus, você não vai ter nenhum espaço comercial para isso. Então você fica no seu gueto produzindo cinema alternativo, né, e você não consegue incluir negros em lugares diferentes, né, ou ele é o traficante, ou ele é o escravizado, mas você não tem como fazer uma representação diferente disso. Quando eu penso em Cidade de Deus, eu primeiro tenho uma gastrite, segundo, eu penso em todo o trabalho que eu tenho, que eu tive ao longo da minha vida acadêmica, mas também fora dela, ao longo da minha própria vida, assim que eu comecei a refletir sobre o audiovisual negro. Todo o trabalho de pensar quais foram esses estereótipos, pensar quais foram essas construções que foram feitas ao longo da história do cinema, particularmente do cinema brasileiro, eu vejo que Cidade de Deus é meio que o clímax de tudo isso, porque tá tudo ali. De uma forma ou de outra, Cidade de Deus é muito sintomático que Cidade de Deus seja considerado um dos melhores filmes brasileiros nos anais mundiais, na história do cinema nacional, e que tenha tantas imagens violentas para pessoas negras, que tenha tantas imagens falsas de pessoas negras. Não é mais um lugar de quem tá chocada, que já é um olhar de uma mulher, que já viu algumas coisas na vida, mas é um olhar de... um olhar crítico, sabe, para o filme. Eu acho que, se tecnicamente a gente pode admirar o filme, dizer que... Nossa, o filme brasileiro, né, que eu lembro que durante toda a minha vida, o filme brasileiro sempre foi sinônimo de filme ruim, né? O filme brasileiro sempre foi sinônimo de filme ruim. E aí, de repente, Cidade de Deus vem com esse novo olhar. Mas é sempre esse estigma, né, de olhar para o território favelado como um lugar de violência, como um lugar de... de tudo aquilo que é ruim, né? Que não tem nenhum tipo de aprofundamento, sabe? É sempre a violência... a impressão que a gente tem é que é sempre aquela violência gratuita, violência pela violência. Nenhum momento você problematiza porquê daquilo, né? Não tem essa visão mais crítica, é só uma exposição, né? Histórias muito particulares ali, que não dão conta da complexidade do que significaria, né? A realidade, né? Então, pouco responsável nesse sentido mais ético, vamos dizer assim, né, de representação do território. Eu já tentei, eu já tentei propor num espaço mais comercial um outro tipo de representação da favela. Num espaço mais comercial, mas que ainda assim era de diálogo com as narrativas negras. E onde a gente passou por uma banca que a gente estava sendo analisado por... Algumas pessoas, alguns roteiristas que já estão no mercado, que iam aprovar ou não o seu projeto. Né? Ou seja, já era a segunda fase, eu tinha sido aprovada com um projeto que trazia esse outro lugar da favela, de dentro. Né? Uma representação... Mais digna e menos estigmatizada. E me criticaram justamente por isso. Ah, mas peraí, não tem um traficante nessa história? Tentaram pegar o meu personagem, que era um personagem que não tinha nenhuma ligação direta, sabe? Com o tráfico, com essa narrativa. E me criticaram dizendo isso. Olha, a gente vai te aprovar, mas providencie um traficante aqui, providencie alguma violência. Sabe aquele olhar viciado? As pessoas já olham pra tua obra sobre favela? Cadê o traficante? Cadê a violência? E não tinha. E ainda assim era uma narrativa sobre favela, né? Mas aí, aquele olhar viciado, né? Já foi buscando a violência. Não tinha. Nesse sentido mais tradicional, né? Da polícia, do tráfico, desse embate, não tinha. Ou seja, nós temos esse dado de que, de invisibilidade no cinema nacional e de uma invisibilidade que não corresponde com a realidade dos cineastas negros, porque nós existimos. Outro dia, eu ouvi um comentário de por quanto tempo nós vamos esperar até que um cineasta negro produza histórias sobre nós, para nós. E nós não estamos esperando essa grande questão, nós não estamos esperando nada, nós já estamos aqui. Nós não estamos nas grandes produtoras, nós não estamos nas grandes emissoras, e por que nós não estamos? Por que eles continuam a sustentar esse discurso de que não encontram cineastas negros, profissionais negros, diretores de arte negros, figuristas negros, atores e atrizes negros? A invisibilidade da produção negra nesse país não é fruto apenas da negligência, não é fruto apenas da ignorância, é um projeto. É pensar uma nova linguagem, pensar novas práticas, novas práticas cinematográficas, novas práticas de afeto. Realmente uma nova narrativa, construída do zero, a partir de referências negras.